Nova plataforma irá permitir fiscalizar recursos do SUS. Isso daqui eu achei maravilhoso, principalmente se isso estiver à disposição do cidadão para que cada pessoa possa verificar aí como é que seu dinheiro está sendo usado. Claro que depois que meu dinheiro já foi roubado através dos impostos, o que é feito com ele talvez seja o menor dos problemas. Mas ainda assim, já que a gente sustenta essa porcaria, então a gente tem que ver aí como é que a nossa grana é empregada. Então, uma nova plataforma de análise de dados está sendo desenvolvida pelo Hospital Israelita Albert Einstein para auxiliar o Ministério da Saúde na avaliação e fiscalização do funcionamento de unidades públicas e de saúde e do uso de recursos federais repassados. Segundo as informações da Agência Brasil, a tecnologia se baseia no cruzamento de informações do Departamento de Informática, do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e outras fontes pertinentes. A expectativa é que, com o uso da ferramenta, também seja possível atualizar e elaborar políticas públicas relacionadas ao tema, além de realizar comparações entre estados e municípios. Seria maravilhoso se isso daí estivesse no portal da transparência, tudo o que é gasto, tudo o que é utilizado e que essas informações de inteligência artificial estivessem ao nosso alcance. Agora, se isso daí vai ser disponibilizado, eu vou ser bem sincero, eu acredito que não.